Fala aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o melhor controle pra se jogar Free Fire no celular Um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando pra vocês Esse controle aqui que é bem da hora, ele tem um analógico, é bem prático Você coloca o seu celular aqui dentro Só que eu encontrei um outro controle que é muito mais foda que esse E tipo, dá pra você colocar ele no seu bolso, ele é muito prático E eu tô dizendo disso aqui, sério Isso aqui é o controle pra você jogar no seu celular Eu não tô zoando Olhando de perto assim, pessoal, não parece um controle e você não entende basicamente nada Mas se eu tirar aqui, olha que da hora Você já começa a perceber um controle mais ou menos E se eu encaixar aqui em cima, onde tem um negocinho de encaixe Você coloca e puxa, ele já vai criando forma de um controle Olha isso, pessoal Agora é só eu abrir aqui e colocar o celular aqui dentro Coloquei meu celular e se liga Aquela paradinha esquisita era um controle e é muito prático Só que junto com isso aqui, pra melhorar, ele vem com uma caixinha Que aqui dentro tem aquelas paradinhas de gatilho Que vai ajudar demais a gente a mirar e atirar, sabe? Então é um controle bem completo Olha só como é que é de perto Eles são gatilhos que você pode apertar o botão aqui Ele vai clicar na tela e vai facilitar demais a nossa vida pra matar os inimigos Então a gente vai testar isso aqui junto pra ver se realmente é o melhor controle Mas antes, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo E clica no botãozinho vermelho de inscreva-se aqui embaixo pra você receber os vídeos novos Porque eu tô sempre testando controles, videogames piratas e coisas bizarras E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha aí Porque isso me ajuda demais, beleza? E eu quero fazer uma meta pra vocês Se esse vídeo chegar a 30 mil gosteis Eu vou trazer um vídeo mostrando essa paradinha aqui, ó Você consegue ligar o seu mouse e teclado pra conseguir jogar qualquer jogo de celular Como se fosse no computador, tá ligado? Ele meio que transforma o seu celular no computador E ia ser muito da hora a gente testar Free Fire nessa paradinha também Então, arregaça o like se você quer ver esse vídeo E vamos testar esse controle aqui Beleza, pessoal? Já tô com o Free Fire aberto aqui Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como é que é o controle Como é que ele funciona, ó Ele é tipo... tem essa forma estranha aqui Mas se você abre ele, ele tem uma paradinha de encaixar bem aqui, ó Mas é só você fazer assim, ó Você puxa ele Puxa do outro lado aqui também Você tem que puxar, né? Puxa os dois E você é só encaixar um no outro aqui, ó Você encaixou Show de bola Já gira aqui, ó E ele já vira um controlezinho pra gente colocar Vamos colocar aqui dentro então E é legal também que ele tem esse buraco aqui Pra ajudar a você conseguir colocar o celular numa posição Que você consegue colocar o seu fone de ouvido, por exemplo, se você quiser Igual, vou colocar meu celular aqui Puxou, encaixou perfeitamente Olha só Tem uma pegada muito boa Se você não quiser colocar nada, só usar o controle mesmo Isso já ajuda demais Eu prefiro até usar só isso aqui, ó Pra facilitar na jogatina E olha atrás como é que é Ele tem também até uns esquemazinhos que você puxa aqui Pra o celular ficar em pé São duas alavanquinhas que você pode puxar, ó E colocar aqui seu celular de pé de boassa, ó Se você quiser assistir um vídeo, qualquer coisa Então é bem da hora Agora a gente também tem os nossos gatilhos aqui Deixa eu tirar eles, né? Deixar essa caixinha pra cá Temos aqui Então As posições é exatamente essa Eu vou deixar elas aqui Porque a gente precisa configurar no jogo Vou começar aqui Eu tô tão viciado no Free Fire Que eu até comprei o PES aqui Pra conseguir pegar aquela skin mais da hora Que tem essa aqui do joguinho aqui Que eu acho bonitinha demais Eu tô quase conseguindo todos os emblemas pra pegar ela E eu tô fazendo live todo dia lá no Facebook Jogando Free Fire com vocês Então segue a nossa página O link vai tá na descrição desse vídeo aqui Pra você acompanhar as lives todos os dias Sempre às 5 horas da tarde, beleza? Agora, pessoal Vamos configurar os controles aqui pros gatilhos funcionarem Vou colocar aqui então, ó Em controle HUD personalizado E é o seguinte A mira a gente coloca bem aqui, né? Porque nos videogames a gente mira por aqui E atira desse lado aqui Então eu vou colocar a mira mais ou menos aqui A gente pode ir testando também Pra ver se tá ficando certinho e tal, ó Posso colocar um pouco mais pra baixo E vou aumentar a mira Pra ficar bem eficaz Acho que agora tá de boa, ó A gente coloca aqui, perfeito Ó, eu aperto ele e clica, tá ligado? Olha só que da hora, mano E agora do outro lado também Eu vou colocar o tiro O tiro a gente coloca desse lado aqui, ó Bem grandão Pega o outro gatilho também pra testar Opa, cadê ele aqui? Fugiu Olha aqui Tá de boa Tem que colocar num lugar também Que não atrapalha as outras configurações Como, por exemplo, trocar de arma, né? Então eu posso chegar ela um pouquinho pra cá, ó Vamos colocar então de forma definitiva E a gente vai testar Eu coloco aqui, ó Vamos colocar desse lado aqui também Beleza, tá tampando um pouquinho do mapa Mas não tem problema Depois a gente acha uma configuração melhor É só pra testar E eu posso colocar aqui atrás, ó Pra firmar, ó Ele tem uma alavanquinha aqui também, ó Que você coloca aqui, ó Puxa aqui, ó Ele vai ficar muito firme Pra não sair, tá ligado? Pra ele não se mover Posso colocar aqui também a mesma coisa, ó O controle vai atrapalhar Mas é só a gente arrastar depois Beleza? Tá firme e forte O negócio aqui tá boladão, ó Configura aqui de novo Coloca em cima certinho Show de bola, salvar Vamos achar a nossa primeira partida então, pessoal Ó, já vou clicar aqui pra sair Colocar aqui no clássico, né? Sem ser ranqueada E vamos jogar Beleza, galera Vamos cair aqui nos hangares então Pra gente pegar algumas armas E testar pra ver se realmente isso funciona E o negócio é ficar com os dedos aqui nos gatilhos Já pra ficar esperto Beleza Cair em cima do hangar Muito bom, muito bom É bom que ninguém me acerta aqui de cima, né? Então vamos descer aqui Levar aquele dano básico, né? Porque eu fui burro agora Vamos ver se a gente... Aê, ó Já achamos uma arma aqui, ó Beleza É isso aí Uma submetralhadora boladona Pra gente meter bala em todo mundo que chegar perto Vambora Deixa eu dar aquela leve testada Pra ver se vai funcionar Essa aqui não dá pra mirar, né? Mas ela atira Ó Olha só o gatilho Tá funcionando, galera Se você segurar ele vai atirar pra sempre Se você der toquinho Vamos ver, ó Ó Ó Ó que da hora, véi Funciona demais Caraca, que da hora Beleza Vamos tentar pegar outras armas aqui E vamos tentar ganhar essa partida, hein? Opa Nossa, uma car A car Vamos pegar a cara aqui Deixa eu mirar com ela Olha isso, galera Olha isso, ó Vou acertar aquele negócio ali com o gatilho, hein? Ó Eu vou desmirar Mirar de novo pra vocês verem E acertar ali o barril, ó Ô louco, mano Que da hora, véi Que da hora Beleza Explodiu o bagulho Não tinha ninguém mesmo É só pra fazer barulho aqui E mostrar que a gente tá aqui E ser morto daqui a pouco Ó, tem um cara correndo aqui na minha frente, galera É a hora, hein? É agora, hein? Nossa Quase que eu mato com esse gatilho Peraí, deixa eu pegar a pistola Nossa Matei com o gatilho, véi Caraca, moleque É como se eu estivesse realmente jogando no... Sei lá, no controle de videogame Ai, ai, ai Tem um cara me atirando Corre, 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 corre Corre aqui dentro Corre aqui dentro primeiro Vai, vai, vai Eu tô com pouca vida Porque a gente levou dano, né? Mais bala de... Cara aqui Eu tenho que vazar, literalmente Eu tenho um kit, pessoal Na hora que eu fui configurar o controle Pelo visto Eu me esti no... No kit aqui, ó Coloquei ele num lugar diferente Mas depois é só a gente configurar de novo Sem problema Beleza, eu tô me curando Eu já não tenho mais bala, galera Eu só tenho a car, praticamente E a pistolinha pra ajudar a gente Estou bem mal de loot Pra ser bem sincero Mas vamos subir aqui Pra ver se a gente consegue achar Sei lá, uma 12 Peraí, eu vi o cara correndo ali Ah não, é um cogumelo Tô ficando doido já O negócio aqui tá frenético Beleza, pega aqui o facãozinho Parede de gelo Que é sempre bom E eu preciso de bala Eu preciso de bala, meus amigos O negócio aqui não tá muito bom, não Vamos descer E eu tô capturando assim, galera Pela câmera mesmo Direto do celular Pra gente realmente ver se funciona Ó, falando nisso Deixa eu equipar a minha cara aqui Eu tô vendo o cara atirando por aqui Mas eu não vejo nada, véi Droga E é bom que vocês conseguem ver direitinho aí Se a parada realmente vale a pena A pegada do controle Acho que me ajuda demais Porque às vezes ficar segurando no celular É muito ruim Eu sei lá, às vezes dá dor na mão Tá ligado? Ó, tem gente tirando aqui Ó, galera, o cara lá Ó, ó, na cabecinha, hein Nossa, que balita Toma E ele tava atirando em alguém Do lado de cá, galera Tem que prestar atenção Tem que prestar atenção aqui Que eu não sei em quem ele tava atirando, não Mas foi na cabecinha Se fudeu O negócio parece funcionar muito bem, galera Caraca, que massa Esse gatilho é poderoso Cadê esses maluquinhos que tá Opa, galera Vi um cara ali na frente Vi um cara ali na frente Já mirei com a cara aqui, ó Ó, vamos ver se a gente consegue acertar Ah, então atira Morrimos Ah, como assim? Que isso, velho Ah, o cara acertou a gente de SKS Para, mano Como que o cara conseguiu matar a gente tão fácil? Mas é isso, pessoal Agora eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam desse combo aqui Do controle Mais os gatilhos Eu gostei demais Além que é muito bonito E é coisa que você pode guardar No bolso É muito fácil Você pode levar pra qualquer lugar Assim, a gente não conseguiu ganhar a partida Mas quando eu tava em off Velho, que raiva, velho Quando a gente não tá gravando Tudo acontece O cartão da câmera encheu Eu consegui Eu fui jogando main off aqui Eu consegui ficar em segundo lugar E matei sete pessoas Só usando o gatilho E o gatilho do tiro E o gatilho da mira Eu gostei demais Eu achei, tipo, muito melhor Do que aquele outro controle do analógico Se você, por acaso, quer ver o vídeo também desse controle Que é esse aqui Que eu tava pegando ali Se vocês quiserem ver o vídeo desse controlezinho aqui também Que é do analógico Que eu falei no começo do vídeo Vai tá no card aqui em cima E assim Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu joinha Se você acha que esse controle é maravilhoso Comenta alguma coisa aí E claro Se a gente bater a meta de 30 mil likes Eu vou fazer o vídeo dessa paradinha aqui Transformar meu celular em um computador Pra gente jogar Free Fire no teclado e mouse Obrigado a você que assistiu até o final Dá uma olhada nesses vídeos aqui Não esquece de seguir as nossas lives lá no Facebook É o primeiro link na descrição E tchau, tchau O que é isso? Tem um drop caindo aqui É seu? É Não Tem uma caixa caindo Ah O drop me matou O drop me matou, véi Mano O drop me matou Ah, eu não acredito que o drop me... Alguém clima É isso que vergonha